Fala meus queridos, beleza? Se você não me conhece, sou o Denis Lepaula do canal Denis Motorista de Aplicativo o canal que fala a verdade e que mostra na prática como é ser um motorista de aplicativo esse canal aqui é um canal que foi feito para lhe ajudar, para lhe passar todas as informações mas sem ilusão, sem querer iludir o motorista, beleza? Mas antes de eu estar falando sobre como manipular a taxa de cancelamento como fazer para não subir e sim permanecer ali no mesmo lugar com 0% que é tudo que a gente quer fazer eu quero lhe falar uma coisa, todos nós queremos mudança mas se a gente continuar fazendo as mesmas coisas sempre, nunca haverá mudança então para de fazer as mesmas coisas de sempre e mude e aí você vai ver o resultado diferente na sua vida hoje, estava analisando e verificando ali o aplicativo e notei que todas as vezes que nós aceitamos uma viagem e fomos analisar e preferimos não ir para aquele lugar onde era chamada e a gente cancelar de qualquer forma a nossa taxa de cancelamento só vai tendo um degrauzinho e aquela coisa, quando mais você vai aceitando as viagens parece que a taxa de aceitação e de cancelamento permanece ali ela não vai diminuindo, parece que ela permanece aí você não aceita um, ela pum você não cancela um, você vai lá e cancela mais um, ela pum parece que o degrau do cancelamento e da taxa de aceitação só é para cima, nunca é para baixo você já percebeu isso? não? então analisa mas eu quero aqui falar uma coisa para você uma forma que a gente pode fazer para com que a nossa taxa de aceitação permanece ali embaixo e a nossa taxa de cancelamento também ali embaixo é a seguinte tocou uma viagem e você não vai para ela lá você não quer ir tipo assim, para mim tocou uma viagem para a Baixada Fluminense eu não gosto de trabalhar na Baixada Fluminense então o que eu vou fazer? vou aceitar a viagem quando eu aceitei a viagem aí eu vou lá cancelar porque eu aceitando a minha taxa de aceitação não sobe permanece ali e eu vou cancelar a viagem aí você fala Denis, poxa, mas você vai cancelar a viagem? o que vai acontecer? a tua taxa de cancelamento vai subir não, calma aí eu vou te falar uma coisa aqui que acredito que muitas pessoas não devam ter falado de repente você não teve vão ter ainda analisado isso aí mas aí a gente tem que ver na prática, tá? eu queria estar fazendo isso na prática mas essa semana eu não pude trabalhar eu devo voltar a trabalhar amanhã sem falta na segunda-feira porque conta para ninguém não mas o arroz, o feijão, o açúcar a carne aqui de casa está zerado mas não conta para ninguém não, tá? mas então vamos lá o que eu vou fazer? eu vou cancelar a corrida aí eu entro lá para cancelar a viagem lá quando eu for cancelar a viagem vai aparecer várias coisinhas ali o que você vai fazer? você vai lá na área de motivo de segurança tum cancela ali sua taxa não vai subir você ou você vai lá e tum o passageiro não apareceu aí com isso a sua taxa de cancelamento vai permanecer zerada bem essa é uma informação que a Uber tá? a dona Uber passou agora se é mentirosa isso vai parte da Uber porque eu estou passando aqui a informação que ela nos passa que se você for lá e cancelar a viagem com motivo por segurança ou o passageiro não apareceu a sua taxa de cancelamento não vai ter alteração então vamos manipular? vamos já que a Uber e a 99 os aplicativos em si a maioria deles gostam de manipular os motoristas tipo fazer a gente de marionete aquele bonequinho que você fica mexendo com a mocinha ele fica lá balançando faz as coisas então passou a nossa hora de fazer isso também de passar a manipular as nossas taxas de cancelamento e as nossas taxas de aceitação então vamos fazer isso topa bate aqui show mano tamo junto vamos passar a fazer essa parada aí e a gente vai ver na prática a partir de semana que vem eu vou estar fazendo isso a partir de amanhã minha taxa de aceitação está com 65% e minha taxa de cancelamento agora se eu não me engano eu acho que é 16% então a partir de amanhã eu vou estar fazendo isso e eu quero ver na prática e hoje domingo às 14 horas e 15 minutos o horário que eu estou fazendo esse vídeo você deve estar assistindo esse vídeo aí no máximo no máximo às 15 horas então vai estar trabalhando ainda de repente ou vai trabalhar amanhã ou mais tarde então faça isso e depois você deixa aqui no comentário Denis valeu ou fala assim Denis não valeu de nada mano continuou subindo a minha taxa de cancelamento tá é muito importante o seu comentário pra gente ficar sabendo se realmente é porque eu só vou trabalhar amanhã e as pessoas que estarão assistindo posteriormente esse vídeo também saber se deu certo ou não beleza então eu conto com a sua ajuda com a sua participação porque esse canal aqui não é só meu mas também é seu então todos nós fazemos parte desse canal aqui para ajudar todos os motoristas e todos aqueles que estão querendo entrar na plataforma que já estão dentro estão se ferrando então vamos mudar a vida tanto nossa como a dos nossos colegas dos próximos motoristas que estarão entrando nessa plataforma que infelizmente tem aí passado a perna na gente mas agora chegou a nossa vez valeu galera então vamos ficar por aqui minhas redes sociais estão aqui se você puder segue a gente lá e outra tá aqui na descrição tem três links uma do grupo do WhatsApp e outra do grupo do Telegram cara, entra lá você vai fazer parte dos melhores grupos do WhatsApp aqui do Rio de Janeiro e o outro é de cadastramento de motorista a gente não pede nenhum dado pessoal seu é só para você estar cadastrado e a gente saber qual a ação a gente pode tomar em direção dos aplicativos e da prefeitura beleza? conto com a sua participação em tudo isso aí gente tamo junto um abraço fico com Deus e até o próximo vídeo bom fim de semana bom trabalho bom descanso todos vocês e como eu falei quer a mudança mude você primeiro valeu? tamo junto um abraço e até o próximo vídeo fui! tchau! 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 tchau!